Pesquisadores da Universidade de Brasília desivam ver uma máscara capaz não apenas de filtrar, mas também de tornar o coronavírus inativo por meio da nanotecnologia. Além da Covid-19, a máscara, que recebeu o nome de Vesta, protege contra outras doenças causadas por bactérias ou vírus. Olhando assim, até parece uma máscara N95 comum. Mas a Vesta não é só capaz de barrar, como inativar o coronavírus. A nova máscara, de fabricação 100% nacional, conta com uma camada a mais, com partículas à base de quitosana, substância obtida a partir da casca de crustáceos. O revestimento adicional impede a passagem de partículas virais e de bactérias. O respirador Vesta é indicado para proteção contra doenças causadas por vírus da influência, sarampo, coronavírus, por exemplo. Além das causadas por uma diversidade de bactérias. A máscara Vesta começou a ser desenvolvida em 2020. O trabalho é uma parceria entre a Universidade de Brasília e a Universidade Federal de Campina Grande. A Vesta foi registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e já está em fase de produção em grande escala. A ideia de se desenvolver a máscara Vesta surgiu com a demanda emergencial por equipamentos de proteção individual em decorrência da pandemia por Covid em 2020. Com isso, vários pesquisadores se reuniram, formaram uma rede e em apenas dois anos conseguimos transformar a ideia em um produto. Prevemos que o respirador Vesta estará disponível para aquisição a partir do dia 30 de julho deste ano e almejamos que ela seja distribuída principalmente aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de impostos, clínicas e hospitais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL